Ah, tu joga pra trás, tu coxa e o coxa Tu coxa e o coxa Direito baile, tu sarra pirota Direito baile, tu sarra pirota Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu coxa e o coxa Testa na teoria, tu sarra pirota Testa na teoria, tu sarra pirota Testa na teoria, tu sarra pirota